E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBair45 Galera, eu tava sem internet esses dois dias aí, então por isso que eu não respondi vocês aí, eu só fui responder hoje Eu fiquei com a minha mãe no hospital, tava sem internet e vim responder vocês somente hoje, tá bom? A hora que eu cheguei na minha casa, tava descansando, por isso que somente agora que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá bom galera? Então galera, como eu falei pra vocês, eu tenho que estar próximo dela sempre, dando todo o cuidado possível Até falei no meu outro vídeo aí que eu não sei quando eu vou voltar a trazer download de conteúdo Mas assim galera, assim que possível, quando eu tiver um tempinho aí na madrugada, eu vou estar fazendo hack pra vocês, tá bom? Eu tenho aqui galera, alguns download que eu ainda não postei de hacks de Nintendo 64, que eu tinha feito já Então eu vou estar postando nessa noite, ou talvez na madrugada de hoje De hoje pra amanhã no caso, eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Então obrigado aí por quem esteve aí orando, torcendo, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Eu não vou ter muito tempo, como eu falei, mas também não vou deixar o canal parado, tá? Nas madrugadas aí eu vou estar me sacrificando aí pra fazer hacks e tudo mais pra vocês, tá bom? Eu peço somente que vocês venham curtir e compartilhar o canal pra ajudar no crescimento, tá bom galera? Faz essa força pra gente, mesmo que você não goste do jogo ao qual eu trouxe o hack, mas comenta, deixa um like, tá bom? Pra ajudar o canal aí a crescer, tá bom galera? Porque o único jeito de eu tentar ganhar dinheiro é com o canal Porque eu não tenho como eu sair de casa, não tenho como eu arrumar um serviço e deixar ela sozinho, tá bom? Somente tenho eu pra cuidar dela, então eu preciso da sua ajuda Pra que vocês venham apoiar aí pro canal crescer E eu, de alguma maneira, conseguir monetizar o canal, tá bom? Então me ajuda aí galera, tá bom? Então mais tarde eu vou estar trazendo aí pra vocês aí os hacks a qual eu tenho pronto aí no 64 Acho que são uns 4, 3, não lembro direito galera Somente eu não fiz, coloquei pra download pra vocês Porque eu tava sem tempo mesmo, tá bom? Então mais tarde eu vou gravar o vídeo pra poder pôr o download E trazer aí pra vocês aí, tá bom? Então é isso aí, obrigado por quem torceu, por quem está orando Quem orou, continue orando, tá bom? Quem torceu, continue torcendo E até mais Obrigado aí galera, até mais, valeu!